Quando se trata de habilidade, o meu pai é profissional. Ele sabe exatamente o que fazer em cada situação. Ele sempre esteve lá, resolvendo todos os problemas. Porque quando se trata de habilidade, o meu pai é profissional. Para cada trabalho, ele precisa de uma ferramenta ou equipamento especializado. Seja qual for o seu presente do dia dos pais, encontre todos na Ferramentas Kennedy.